Música Cara, metade, alma gêmea, tarde unha Todo mundo é testemunha do amor que envolve a gente Aventureiros à procura de romance Conosco não terá chance, nunca mais daqui pra frente Seu coração me elegeu a presidente Nessa eleição meu mandato é permanente Seu coração me elegeu a presidente Nessa eleição meu mandato é permanente Música Conflinamos para títulos de nobreza Pra status de riqueza Mordomia, sério e fama Respeito mudo, transparência e liberdade Provo que a felicidade não tem preço pra quem ama Quando algum tédio por acaso me inflama O meu remédio é seu amor na nossa cama Quando algum tédio por acaso me inflama O meu remédio é seu amor na nossa cama Nos aceitamos sem mudar nossos costumes Sem mentiras, sem ciúmes Sem restrição de amizade Pra viver tudo o que sonhamos todo dia A gente precisaria de umas três eternidades Seu corpo ferve quando eu tiro intimidades E o beijo serve pra juntar nossas metades Seu corpo ferve quando eu tiro intimidades E o beijo serve pra juntar nossas metades